A capital do Nordeste encontra-se neste momento no Teatro Municipal de Bragança após a atuação do Legendary Tiger Man. Estamos aqui com o rosto do Paulo Furtado, o rosto da banda. Paulo, lançaste no dia 29 de setembro o novo álbum, Zeitgeist, O Espírito do Tempo. Um mês e dez dias depois estás aqui em Bragança. Fala-nos deste teu último álbum. É um álbum que foi escrito em Paris e que foi composto em Paris e que foi, depois, ao longo de dois, três anos, foi amadurecido e foi tendo alguns convidados e algumas pessoas que eu fui sentindo que tinha que trazer para que as canções alcançassem o seu potencial. Fala-nos um pouco deste título. O título, porquê um título alemão quando o álbum foi gravado em Paris? Tem a ver com o significado. É sempre que gostei de palavras que têm significados grandes e profundos. E Zeitgeist é uma delas. E o disco começou... Muitas letras começaram como coisas muito particulares e íntimas e, ao longo dos anos a seguir em que fui trabalhando, essas letras foram se tornando mais universais. E daí esta ideia de um estado do tempo ou de um final dos tempos. Parece que, de alguma forma, existiram muitas coisas que... que pareciam que... Muitas coisas que eu vivi naquele momento em Paris pareciam que eram íntimas e particulares e parece que nos três anos a seguir se foram tornando cada vez mais universais e, de facto, esse pareceu-me o título mais indicado para o álbum. E que coisas são essas que te referes que são universais? Sei lá, acho que... De alguma maneira já... Já intuía guerra, já intuía crise, já intuía maior pobreza, já intuía... Estas coisas que, no fundo, falei um bocadinho no concerto. Acho que nós temos de olhar para os sítios errados. Olhamos, normalmente, para aquelas pessoas que ganham muito dinheiro. Olhamos como se fossem pessoas... que devêssemos admirar e que fossem pessoas. E a maior parte dessas pessoas, na realidade, não são pessoas com princípios corretos, não são pessoas empáticas, não são pessoas... Desculpa. Tiago, podes parar de borrar? Só um bocadinho, só porque estou a dar uma entrevista. Obrigado, Adécio. Só porque há pouca... Sinto que há pouca empatia e pouca... E pouca disponibilidade para ajudar o próximo. E que, de facto, a individualidade e esta corrida para ter mais, para ganhar mais, para ser mais, acho que é inimiga do avanço da humanidade. Eu acho que é exatamente o contrário. Acho que temos que fazer menos. Temos que olhar mais para o lado. Temos que olhar mais uns para os outros. E temos que ser melhores pessoas e ser melhores uns para os outros. E, no fundo, acho que isso é o meu zeitgeist, não é? É o meu sinal dos temas. Eu acho que nós estamos exatamente no oposto. E todas as guerras que vieram a seguir à composição do álbum, vieram, de certa forma, confirmar isso. Mas o meu momento é um momento de paz, é um momento de empatia e um momento de comunidade. Tentar estabelecer laços nas comunidades onde eu estou. Acho que isso é muito importante. que acho que é muito importante para todos nós, quer seja em Bragança, em Lisboa, em Setúbal, no que é que seja, acho que é muito importante estabelecer esses laços e fortalecer esses laços. E não deixar cair pessoas. Enquanto artista, como é que vejo o atual estado de coisas no mundo? Falaste na guerra, na fome, na pobreza. Como é que, enquanto artista, tu vejo essas situações todas que estão a decorrer neste momento? Acho que estamos a passar uma fase muito complicada que provavelmente pode anteceder uma das maiores crises. Eu acho que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial começaram com coisas muito passivas que eu gostarmos de viver hoje em dia. Não tenho soluções para isto. Não tenho uma solução melhor que a democracia. não acho que haja nada melhor que a democracia. Mas sei que há coisas melhores do que procurar o capitalismo puro e duro. E há coisas como empatia, como estado social, como pensarmos em ter segurança social, ter mais habitação, ter mais saúde, ter melhores condições para as pessoas. Acho que são as coisas básicas que nós precisamos. O estado nos tem que dar. Mas depois acho que nós todos, como cidadãos, podemos fazer coisas nas nossas próprias estruturas à volta de nós. Podemos mudar um bocadinho o paradigma de... Disse, o dinheiro não é tudo. O capital não é tudo. Ser bem-sucedido, para mim, é ter uma estrutura emocional à minha volta de amizade, de amor, de empatia forte. Não é ser rico. De facto, não é ser rico. Eu acho que isso ainda está muito instalado na maior parte das pessoas no mundo. Esta necessidade de procurar mais e de ganhar mais dinheiro. E de facto, não acho que seja isso que vai fazer feliz. Falaste, e foram dois termos que usaste, utilizaste muito durante o concerto, empatia, amor. E falando no concerto, o concerto começou com toda a gente sentada nos teus lugares e tu, pouco a pouco, conseguiste convencer, não digo toda a gente, mas uma maioria, a ir lá para a frente, a dançar e a saltar contigo. É o poder da música? É o poder da persuasão? Foi o quê? Não, acho que normalmente nós em Portugal temos este problema dos auditórios não terem a hipótese de ter espetáculos em pé. Acho que temos uma rede de auditórios incrível e isso é uma coisa muito fixe. Mas de facto, sei lá, se vieres tocar reggae ou se vieres tocar punk ou rock'n'roll ou hip-hop, num auditório as pessoas têm que dançar. Se verem ouvir fadas, se calhar podem vir sentadas. Mas se calhar até eu ouvi o fado das pessoas que estavam dançando, não sei. Portanto, acho que é uma cena... Acho que é sempre aquela luta, quer dizer, ao mesmo tempo que não quero... As pessoas pagam um bilhete e estão na sua zona de conforto. E eu quero, obviamente, que as pessoas divirtam e que se levantem e que dançem, mas também não quero forçá-las a isso. Acho que é sempre aquele equilíbrio entre conseguir num auditório em que as paredes, as cadeiras, são uma coisa bastante forte e impositiva. E aos poucos, tipo, ir convencendo as pessoas que não é assim tão impositivo. Podem fazer outra coisa. E tu recomendas, precisamente? Sim, acho que é importante as pessoas dançarem, curtirem e viverem a vida. Só temos uma, não é? Claro. Paulo, estás quase a fazer 25 anos de carreira. Começaste em 2000, correto? Acho que já passei, se formos ver o Teddy Boys, para trás, talvez já tenham passado. Mas eu nunca fui bom com a notas, não é? Nem com esse tipo de celebração. Tiveste uma década, mais de uma década, a tocar enquanto One Man Band, One Man Show. Sentes saudades desses tempos, como é que é esta evolução? É uma evolução natural, esta passagem a tocares com músicos? Como é que tu vejas esta situação? Acho que foi uma evolução super natural. Foi acontecendo. Acho que fui ter necessidade de fazer as coisas de maneira diferente. Este ano vou fazer outra vez o concerto de Natal na ZDB, no dia 25, com a One Man Band. Acho que provavelmente poderá ser, no futuro, o único concerto anual em que isso acontece dessa forma. Mas é um formato que eu curto muito e que foi como tudo isto começou, não é? Mas, sei lá, a minha inspiração era pegar nos blues do Delta do Mississippi, no rock'n'roll e tentar trazer isso primeiro para o século XX e depois para o século XXI, não é? E, de alguma forma, acho que esse formato One Man Band, daquela maneira, exatamente já não é aquilo que eu quero fazer. Agora eu quero fazer tudo. Falaste agora em estilos. Fala-nos um pouco dos estilos que tu trazes para a tua música. Blues, rock, que outros estilos tu procuras trazer e se no futuro irás, eventualmente, trazer outros estilos para a tua música? Não sei se costuma ser assim. Eu ouço muita coisa diferente. Então, acho que há muito mais eletrónica no último disco. Se calhar porque as minhas bandas sonoras têm tido muito mais eletrónica também nos últimos tempos e há muito mais orquestra também neste disco. Mas não quer dizer que, sei lá, que até não possa surgir um disco acústico ou uma coisa. Não faço a mínima ideia que vai surgir, mas não quero pôr muitas balizas nem muitas prisões no que é que possa acontecer a seguir. Agora vais andar em, presumo eu, irás andar em digressão a promover este teu último trabalho. Já tens algumas datas que queiras... As datas vão ser lançadas em breve para Portugal. Vai ser o primeiro trimestre... Quase até maio, quase assim, o primeiro semestre vai haver uma tour de auditórios aqui em Portugal. E depois em maio vai haver uma tour pequena na Europa e depois, no fundo, mergulhar nos festivais um pouco por todo lado. E uma tour europeia no final do próximo ano. Muito obrigado. Foi o Paulo dos Legendary Tiger Man. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado.